Estou pronto. Construir. Quais? Construir. Poder? Olá. Sim. Coletar. Estou pronto. Construir. Coletar. Construir. Coletar. Construir. Coletar. Construir. Coletar. Construir. Coletar. Construir. Coletar. Construir. Construir. Coletar. Descubra! Sim! Descubra! Então ainda tem perdedora! Descanso caçar! Detacting vão estar sobre inferno! Vocêlene que vai espolar! Tem apa-apat! Fim viaacheréléments de drogamento! O que é isso? 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 A ver e isso? Estou pronto. 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 E aí 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 E aí